Então voou, sobrevoou por toda dimensão O que passou a altura de um avião Ficou bem longe dos aranjás Então voou, sobrevoou por toda dimensão O que passou a altura de um avião Ficou bem longe dos aranjás Ficou bem longe dos aranjás O balão te escondeu sem direção Outro sonho que partiu Mas não riu Porque sonho não pode amar Sonhar sem medo pra te esgotar Então voou, sobrevoou por toda dimensão O que passou a altura de um avião Ficou bem longe dos aranjás Ficou bem longe dos aranjás Então voou, sobrevoou por toda dimensão O que passou a altura de um avião Ficou bem longe dos aranjás Ficou bem longe dos aranjás